É da portuguesa Santista. Tenta por ali a ligação. Ainda pelo lado esquerdo com o Franco. De novo o Maranhão. O 15 se segura lá atrás. Tenta o levantamento. Vai chegar no Franco. Pode vir cruzamento. Aparece o Fernando Henrique. Tem a sobra e tá lá dentro. Gol! Da portuguesa Santista. Bruno Moraes. Camisa número 9. Você vê na repetição. Na descida da Briosa. O Franco se mandou pelo lado esquerdo. No cruzamento. Se estica Fernando Henrique. Mas ele rebate para o meio. E quem estava lá era Bruno Moraes. Centro avante. Bom de bola. Atento. Ligado. Empurra para dentro do gol. A Briosa abre o placar. Portuguesa Santista. 1. 15 de Piracicaba. 0 Bruno Grossi. Uma baita trama ali do Franco. Com o Maranhão. Mostrando por que o Franco é tão importante. Vem o Maranhão. Tapa mais a frente para o Lele. Faz o corte por ali. O Everton. Se apresenta o Breno Almeida. Everton. Se é o Guilherme Teixeira. A enfiada de bola para o Maiquinho. Vem a batida na perna esquerda. Tá lá dentro. Gol! Do 15 de Piracicaba. Maiquinho, camisa número 19. Coloca lá dentro. Se emociona. Você vê na repetição. É uma linda enfiada de bola. Um passo que parece que colocou com as mãos o Guilherme Teixeira. Deixou o Maiquinho cara a cara com o Wagner Coradinho. Ele bate na perna canhota no meio das pernas do goleirão da Briosa. Ela morre lá dentro. É o gol de empate. E aí o jogador se emociona. O jogador se emociona. Cai nas lágrimas. Maiquinho faz para o 15. Um para a portuguesa Santista. Um para o 15 de Piracicaba. Marco Aurélio Souza. É, o mais impressionante desse gol é a metida de bola. O movimento que o Maiquinho faz, sincronizado, exatamente na linha. Não está em posição de impedimento. E toca na saída do goleiro. Tudo perfeito. Deixa curtinho ali para o Ítalo Henrique. Ele abre do lado direito. Gira de um lado. De outro a portuguesa Santista. Em busca do segundo gol. Se segura lá atrás. O 15 de Piracicaba. Vem cruzamento do Léo Santos. Bola pelo alto. Subiu de cabeça. Maranhão está lá dentro. Gol. Da portuguesa Santista. Maranhão. Camisa número 7. Você vê na repetição. Maranhão. A Briosa trabalhava pelo lado direito. Chegou o Léo Santos. Foi para dentro. Para cima do Samuel Andrade. Deixou o marcador na saudade. Ele cruza de maneira perfeita para Maranhão. Que mergulha. Se joga. Vai para dentro. E para a torcida. De cabeça ele empuca. Está lá dentro. É o segundo da portuguesa Santista. Maranhão. 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 Dois para a portuguesa Santista. Um para o 15 de Piracicaba. Bruno Grossi. Ele é o cara, Chico. Ele está jogando demais. Muita ousadia. Muita coragem. Entrou na área. Agora voou por cima do Mica. Que é maior que ele. Está pregado. Você vê que aumenta o índice de erro de passe. E é tudo na conta do cansaço. Olha o Minho. Limpou. Pode vir cruzamento. Segurou demais o Minho. Olha só o salseiro que ele vai fazendo. Olha o Minho. Bruno Santos. Foi para o chão. Tem a sobra com o Daniel Costa. Ele limpa para a perna. Camisa Canhota. Que golaço. Golaço. Do 15 de Piracicaba. Daniel Costa. Camisa número 10. Que categoria. Que belo gol de Daniel Costa. Você vê na repetição. Olha aí que beleza. Como ele limpa para a perna canhota. E na chapada desloca completamente o Wagner Coradinho. Não deu chances para o goleiro da Portuguesa Santista. Que só pôde olhar. Nem se mexeu. Ele colocou do jeito que quis. Que imaginava. E agora está tudo igual. No estádio Urico Mursa. Daniel Costa. Camisa número 10. 2 para a Portuguesa Santista. 2 para o 15 de Piracicaba. Marco Aurélio Souza. Um golaço. Pelos acréscimos. Aí da arbitragem. Olha aí. Quem vai entrar agora é o Diogo Carlos. Agora. Aos 90 minutos. Sérgio Guedes. Em 7 minutos ele fez 5 substituições. Faltando 7 minutos ele fez 5 substituições. Agora o torcedor vai à loucura. Então o Diogo Carlos entrando com a 18. Teremos 6 minutos de acréscimo. Então vamos até 51. Então o Diogo Carlos entra no lugar do Maranhão. A abertura do lado direito. É com o Douglas Dias. Vem tentando a Portuguesa Santista. Olha o Diogo Carlos. Está lá dentro. Espetacular. Gol. Da Portuguesa Santista. Incrível. Espetacular. Ele precisou somente de um toque. Um toque na bola. Você vê na repetição. Tem o cruzamento. Diogo Carlos na perna canhota. Ele bate na chapada sem chance. Sem chance para o Fernando Henrique. Ele acabou de entrar no primeiro toque. O torcedor da Brioza vai à loucura. É o terceiro da Portuguesa Santista. Diogo Carlos. Camisa número 18. 3 para a Portuguesa Santista. 2 para o 15 de Piracicaba, Bruno Grossi. Diogo Carlos pedido pela torcida desde antes do jogo começar. Entra para decidir no primeiro toque. E um toque de muita categoria. 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 Amém.